Oi, Roberto Freitas, da Molda Serra, né? Comecei a saber esse evento, foi mais porque lá no serviço apareceu, o pessoal avisou vai até Campus Party e tal, foi bacana, vamos ver como é que isso daí, o Ricardo me deu a oportunidade, então eu vim pra cá, ontem uma loucura de fila pra entrar isso daqui, não imaginei, eu achei que ia até um pouco mais calmo, aquela coisa que dê vento mesmo, entramos, não deu tempo de vocês entrar pra barraca, pegar o seu lugar, no máximo, conectei um pouquinho na internet, fiquei até as duas e meia, esse pouquinho, sabe? Passou do que eu pensava, conheci muita gente bacana, trocamos muita ideia, muito conhecimento, tá? Aí depois, dormir na barraca foi uma experiência totalmente diferente, então eu consegui dormir só quatro horas, já sete e meia da manhã eu tava em pé, tomando café ligada no computador na internet, aqui é fantástica, e é muita palestra acontecendo, você não sabe o que assistir.